Fala meus amigos, tudo bom? Sou o Fábio da Bike Hunters, quero apresentar para vocês aqui rapidamente os produtos da marca Knog, australiana, uma das melhores marcas de faróis do mundo, você tem que farol dianteiro, lanterna traseira, pisca, todas elas você pode carregar via USB, tem o software que você instala, na maioria desses itens aqui você pode configurar como que você quer o pisca, tem diversas opções, todas elas estarão detalhadas aqui no site, cada produto com a sua foto, sua descrição, quantidade de lumens, quantas horas que dura, beleza? Qualquer dúvida nos procure, estamos aqui na Bike Hunters, valeu!